Oi gente, faz muito tempo que eu não trago uma gameplay aqui no canal, meu deus, minha voz não sei se tá saindo zoada ou não né, porque minha voz tipo, sempre sai uma merda Então pra corrigir isso eu vou até afastar um pouco aqui no microfonezinho, se eu gravo com esse microfone muito daorinha, não set up gamer não, eu tô no celular também né E então eu vou, hoje vai ser tipo, eu dou mostrando meus Brawlers e como é que eu evolui muito no jogo Antes eu tipo, não tinha esse, eu acho, eu acho que o último vídeo já tinha e tal Lançou um novo Brawler, o Eugênio, eu tenho 18 gemas, as gemas ali ó, no cut da tela, a gente tá toda hora aparecendo essas frases muito loucas Eu tenho aqui esse bagulhinhozinho aqui, muito daora, essa lojinha ó, a forda também, a minha caixa lá Até hoje eu tô bravo porque tipo, um dia eu ia comprar essa oferta, só que sem querer gastei na caixa grande E isso é muito triste, ó, deixa eu ver a chance aqui do ganhar Brawler lendário Ó, a gente é boa, 0,9, não é boa não Agora eu vou mostrar meus Brawlers né, como eu falei Eu tenho uma Shelly Poder 6, eu vou explicar aqui o que é poder Poder é tipo, o que faz o Brawler ficar mais forte, o que é Brawler é esses bichos aqui né Porque tem gente que tá chegando no canal e não sabe o que é Brawl Stars Bem que eu acho bem raro, mas tem umas que eu não sabe Ó, essa daqui é uma das Brawlers, é a Brawler inicial A gente começa com ela, daí vocês falam, uau, você tem a Shelly Estrela, a Shelly Estrela Eu tenho É, eu comecei a jogar antes de 2019 Então eu consegui ela, tá até aqui, visual de pioneiro do Brawl Stars Para contas criadas antes de 2019 Aqui é a Shelly lutadora A Shelly lutadora? Ah não, é só a Shelly, eu sou, tô louco agora Ó, aqui tá a Shelly Bandida Tem que gastar 18 gemas Não comprei né, claro Anitta Anitta é um personagem meu que tá bem forte Tá poder 7 ali, o poder 7, ali é o poder Classe 12, classe ali ó Ali em cima, quantos troféus tem Porque na verdade A gente Não tem troféus, não A gente tem isso aqui A gente tem esses troféus dos nossos Brawlers, olha Pode até fazer a soma 208 mais 205 mais 203 mais 288 mais 201 mais 201 mais 143 mais 223 mais 135 mais 207 mais 43 mais 233 mais 142 mais 82 92 mais 90 Que vai dar 2904 Bom, se tiver errado é o Brawl Stars que tá louco Brawl Stars é o nome desse jogo e vocês não tá entendendo Que tela é essa, que tela é essa Ó, essa Tem gente que não tá entendendo, né Desse tipo Se você já conhece Brawl Stars Esse vídeo eu vou tá explicando dos meus Brawlers e tals E do Brawl Stars também Então tipo, vai ser um pouco chato pra você Mas assiste aí se você quer saber dos meus Brawlers E tal Daí se falar, mas dá pra você melhorar teus Brawlers Porque tu não melhora Preciso de grana E como é que melhora os Brawlers? Pra eu subir de poder Tá vendo aqui esse bagulho aqui, ó Onde tá toda hora aí dando umas bombadas muito loucas Então, em cima dele tem uns bagulhinhos de energia Esses bagulhinhos de energia é o que a gente precisa ter Pra gente melhorar eles A gente também precisa ter dinheiro Preciso de 400 e 800 de dinheiro E só, né Daí é que a Anitta não dá pra melhorar, né Porque cara, subir pro poder 8 é 800 Então é bem difícil Então Eu tenho o Bu O Bu muitas pessoas conhecem e tal Ele dá uma investida Ele é peso pesado Lá debaixo do nome dele Tá escrito Daí eu ganhei o Dynamike Ele é bem legal E olha Não E olha Olha um bagulhinho dele Olha bem pro chapéu dele Fica olhando pro chapéu dele Viram? Viram? Ele tem um pinchinho debaixo do chapéu O Dynamike Malagueta tem uma galinha E é bem da hora Daí tem Eu tenho O primo é rudo Só que eu comprei skin dele, né Por quê? Porque eu gastei gema Eu era da horinha Ó Aqui eu tenho o ao primo Daí aqui eu tenho o primo é o rudo Falta o ao rei primo Pra completar A gangue dos ao primos Eu tenho o barley Eu tenho todos os raros Que é o É o primo O Não, eu tô com skin aqui, ó O barley O ao primo E o poco Essa skin aqui Só pra pessoa que ganhou no jogo Não, tipo É muito difícil fazer Você do nada ganhar 150 gemas Se vocês quiserem Eu mostro um vídeo De eu jogando os eventos E tals Vai ser bem daorinha Aqui é o rico Aqui é o rico O ricozão aqui Uma daorinha Ele Acabou de estrear Essa daqui Essa skin do rico Ó O rico Pouqueira Eu ainda Prefiro O rico Podre de rico Porque ele é bem daorinha Porque ele é bem daorinha O Daryl É um personagem Bem bom Ele tá poder 6 Ele é bom Porque eu sou da investida dele Que ele dá pra frente Tipo Deixa eu ver aqui No mapa De combate Aqui Ó Eu cliquei aqui Pra ver o mapa Como é que eu clico Pra ver o mapa Aqui Eu clico no bagulhinho Aqui ó Que tem lá embaixo Aparecem essas opções Daí Cadê em cima do negócio Tem um izinho A gente clica no izinho A gente vai formar Todos os bagulhos Se vocês quiserem Eu jogo todos contra um Que é esse evento aqui ó Os caras Tá me mandando mensagem Agora carambas Ó Aqui Daí Tá aqui Os bagulhinho Ok Aqui vai o mapa Então tipo O bom é que A investida Que ele taca pra frente Quica Então Seita aquela investida Ele vai Bate ali Bate ali Já dá muito dano Nos carinhas A Penny Essa daqui ó Não tem muita skin Agora Ela invoca Esse canhãozinho dela Que atira É um canhãozinho Que atira Essa daqui É a Piper Ela atira E É bom é que Ela foge Muito rápido Porque quando ela Essa daqui Ela É um Counter Bem bom Do Do Darryl É um canhão Invoca umas bombas Assim Que explodem E dão muito dano Então Ela dá mais dano De longe Então se ela pular Pra longe Explodir já o carinha E dá um hit Tipo Já mata Eu acho Não dá uns Não dá uns Não dá uns Três hit A Pan É Minha brawler Que eu gosto Muito dela Ela invoca Essa torretinha Que é que é Torreta Essa construção Que tipo Cura ela Então Eu não mostrei Esses outros brawlers Aqui Porque tipo Eles são muito Normais Então Não Eu mostrei Jessie Porque é muito Normal O bom da Jessie É que ela Atira O choque Bate nela E vai pra outra Pessoa Mas claro Tem um certo Alcance Pra esse choquinha Ela tem Uma torretinha Também Que atira O Brock É um sniper Totalmente comum Que atira Missile É só isso Então Eu já vou Ter que me despedir Porque se o vídeo Ficar muito longo Demora pra caramba Pra postar Eu troquei sim De aplicativo Pra postar vídeo Então eu não sei Como é que é Esse é o meu primeiro vídeo Nesse aplicativo Então Falou